veja a situação, se encontra essa câmera aqui, o que o cara fez esse cano aqui é o que o cara usava para colocar os conectores aqui dentro, só que ele só colocou essa câmera no posto, lá em cima, só que essa câmera se soltou e ficou se batendo lá, veja como foi que ele fez aqui, colocou uma fita aqui, ele tirou já os conectores aqui dentro, cortou os conectores da câmera colocou direto, deveria estar entrando água alguma coisa do gênero aqui, aqui atrás ele colocou aqui uma veda rosca e aqui também na câmera para você ver a bagaceira que o cara fez olha o que aconteceu com o cara, quebrou todinha esse aqui é o armengo que os caras estão fazendo aqui na minha cidade aqui ó valeu pessoal